Pedro, conta pra gente, então, sobre estratégias. Ontem falávamos aqui, até puxando um gancho que Renata trouxe da desistência da participação de Lula na campanha de bolos nessa reta final, pelo menos desistiu de uma investida agora no próximo sábado, vai para o México. Conta o que está por trás, então, das outras campanhas. Ricardo Nunes, Pablo Massal, Tabata, aqueles que estão um pouquinho mais atrás nas pesquisas, o que eles farão nessa reta final antes do primeiro turno? Olha, boa tarde a todos. Primeiramente, acho que é a minha primeira passagem aqui com vocês. Boa tarde, Renata. Bem-vinda aqui ao nosso quadro de municipais, Clarice, Auribe e Tainá. Primeiramente, a questão do segundo turno. Eu conversei hoje longamente com vários integrantes da campanha do Guilherme Boulos. E eles já calculam, já estão preparando a estratégia para um segundo turno contra Ricardo Nunes. As pesquisas internas, os chamados trackings da campanha do Guilherme Boulos, já apontavam antes uma desidratação de 0,5 pontos percentuais por dia de Pablo Massal. A gente não vê ainda essa desidratação tão registrada nas pesquisas mais recentes. A gente vê uma estagnação de Pablo Massal. Outros especialistas diziam, quando começou o horário eleitoral gratuito, que Pablo Massal, nessa altura do campeonato, já estaria menor. Achavam que ele chegaria ali na casa dos 16% a 15% das intenções de voto, mas ele permanece resiliente ali na casa dos 20%. Dito isso, a campanha do Guilherme Boulos está focando em Ricardo Nunes. Quase toda a artilharia, sobretudo no rádio, porque sempre a propaganda negativa é mais focada no rádio, porque traz menos desgaste, está centrada em Ricardo Nunes. Eles estão deixando ali, tentando isolar o Pablo Massal para o segundo turno. Já estão acontecendo conversas sobre alianças no segundo turno, inclusive, por parte da campanha de Guilherme Boulos. Mas esse aí é um outro tema. O Pablo Massal tem adotado uma estratégia de criar fatos e factoides ali para se manter em evidência, já que não tem tempo no horário eleitoral de rádio e televisão. Então, vamos lá.